E aí, ó, o Magalhães tá falando que quer um samba, o Elias, hein? É, Magalhães, mete gol lá que a gente dá um samba, e cada gol que você fizer a gente dá um samba, hein? Promessa do Nando, lá do restaurante samba. Falar que cada gol que você fizer você vai ganhar um samba. É, isso aí. É, vai guardar o cabelo. Estamos aí. É, não, isso aí. A intenção é essa. Tchau, Maurício. É um prazer, meu amigo, estar com você. É um prazer todo meu estar aqui no show do esporte aí, de Sega, estourando seu programa aí. Ah, você é o cara. Jogamos junto no Guarani. Ô, moço, eu mais, assim, eu virei foi torcedor, né? Hoje você tá aí como repórter, mas você jogava muito mais que eu. Ô, Maurício, tem uma história vasta no esporte. É, auxilia bastante com o Cruzeiro, né? Com a Red Bug. É, auxilia também, amigo do Marcelinho, lá da Guaragola. Isso, da Guaragola também, ajudando lá também, agora. Um abraço pro Marcelinho, pra pessoal da Red Bug e da Guaragola, que incentivam. Ele ainda assistindo lá na nossa Serrana, lá. Grande é o Marcelinho. Eu tive com ele ontem lá no jogo treino do Guarani. Aliás, Magalhães, belo jogo da turma, hein? A gente vai falar isso depois. O Guarani venceu 4x0, né? O pessoal de BH, talentos descobertos. Mas o que mais me mostrou, o que eu gostei do Guarani, foi a agressividade. Vocês partiam pra cima. Outros Guaranis, Guaranis pra trás, a gente via uma lentidão, né? Aquela água morna. No ataque, não. Eu vi o pessoal partindo pra cima. Isso aí é que a torcida gostou. Bateu muita palma. Tinha mais de 400 torcedores, se eu não me engano. Por olho, assim, eu vi uns 400 torcedores. O saguão de entrada tava cheio. Então, gostei bastante. Maurício, o Fred desencantou. Ô, aleluia. Fred Guerreiro. Ah, agora vai? Agora vai. Agora vai. Solta aí pra nós os melhores momentos. Então, dê esse cruzeiro. O Fred desencantou, Maurício. Mas quem é o artilheiro é Rafinha. Rafinha. Rafinha aí tá matando a pau também, né? Acho que o Rafinha era um ótimo reserva. Foi um ótimo reserva. E aí nessa... O Mano tava, como se diz, poupando os jogadores titulares do Cruzeiro. Deu oportunidade pro Rafinha. E o Rafinha mostrou pra que veio. E hoje agora o Mano tá com um grande problema na mão. Titular aí praticamente absoluto. O Rafinha, artilheiro do Campeonato Mineiro. É isso aí. O Rafinha veio do Curitiba. Era um bom jogador no Curitiba. Melhorou sua performance no Cruzeiro. E esse ano ele vem mostrando que ele é a mais ainda. O Mano pediu a renovação de contrato. Renovou o contrato. E a partir da hora que ele meteu a caneta, renovou o contrato, o futebol melhorou, Maurício. Nossa. A artilheira... Aumentou também o diquinho ali. Aumentou o salário. E ele correspondeu. Ele ficou feliz com o aumento. E o Cruzeiro está correspondendo em campo. Quatro gols no Campeonato Mineiro. É o artilheiro. Tiago Neves. É um dos melhores atacantes do Brasil. Está julgando muito também. Vai dar um... Como se diz, vai ajudar o Cruzeiro demais nessa Libertadores aí. Pela experiência dele. Então é um cara que precisa dele. Ele não pode sair pra Arábia, igual eu estava falando aí. Ele vai ficar. Tomara, né? Que fique. Que não vá atrás das doletas, dos euros. E ajude o Cruzeiro nessa Libertadores aí. É isso aí. O Cruzeiro ontem venceu por dois a um Tom Benz. O Tom Benz, que é um time de empresários. É um time que revelou. Até o Vitor Hugo ganhou um dinheirão. Vendeu o Vitor Hugo para o Palmeiras. O Palmeiras revendeu para a Europa por cerca de trinta e tantos milhões. Eu acho que ganhou cinco milhões a Tom Benz com essa transação. Ah, o Fred. Ah, o Fred aí, ó. Chegou. O Fred estava agradecendo. O Matador chegou. Eu vi um comentário dele, que ele agradecendo. Já fez gol em pé, gol deitado no chão. Mas nunca comemoraram tanto com ele os jogadores, né? Comemora tanto com ele esse gol dele aí, né? Desencantou, né? Tirou um pouco agora daquele preto e branco que estava nele. Agora ele é azul de novo e branco. Tamo junto, Fredão. É isso aí. O Fred, que foi um dos principais retilhas ano passado, esse ano, passou dois jogos em branco. Mas já mostrou que aqui veio. Eu tenho por certo, Maurício, que o Fred vai ser um dos maiores retilheiros do Brasil de 2018. Porque ele sempre foi. Eu acho que não vai ser diferente. É, com um grupo unido, igual eu estou vendo aí, né? Nos bastidores. Muito vídeo. Eles estão fazendo, brincando, divertindo. Fazendo aposta de videogame, quem perdeu e tal. Então, tá um grupo unido. Igual eu vi que aconteceu em 2013, né? O grupo fechou e ali acabou, meu filho. Campeão brasileiro de 2013, 2014. É isso aí. Rafinha é o cara do Cruzeiro. Mas Fred marcou e mostrou que veio para ser o estilheiro do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro que entra na Libertadores para ser campeão? Eu acho que sim. E uma das Libertadoras mais difíceis aí, depois de muito tempo, né? Só time de tradição na Libertadores aí, 2018. E vai ser pedreira. É, o Cruzeiro vai para a Libertadores. É o único clube do Brasil que nunca saiu na fase de grupos. Então, o Cruzeiro... Tem uma história. Tem uma história bonita, é? A Labestia Negra. É, a Labestia Negra. Até convidar a turma aí que quiser ir. Já é certeza, a gente vai para o Chile, dia 19 de abril. Estamos reunindo a galera de amigo aí. Vamos comprar uma passagem, todo mundo junto. E lá ver o Cruzeiro contra a Universidade do Chile, lá em Santiago, né? Conhecer lá. Lembrar os velhos tempos de Norival Martins, que a gente ia para o BC do Crack. Até ontem, mandou um abraço para o Breno. Topei com o Breno, estava tomando uma cerveja. A gente até encheu o olho d'água, lembrando um jogo dele. Lá no campo do Palmeiras, na BC do Crack. Virou o jogo lá contra um time do Chile, não sei se era o Colo-Colo. E rebentou no jogo. Mas infelizmente, naquele dia, o ABC do Crack não classificou. Mas foi emocionante. Então eu conversei com ele e ele falou que não esquece desse jogo. Várias histórias de ABC do Crack, né? Várias histórias. Salve, salve, Norival Martins. Norival Martins, saudoso. Foi nosso professor. Nos deu a oportunidade de jogar fora do Brasil, de jogar contra grandes times da América, né? Contra Grêmio, Flamengo. A gente teve essa oportunidade de jogar no Chile, jogar na Argentina, no Paraguai. E devo muito ao Norival, viu? Eu vou falar que não sei se você me lembrou aqui, eu fico até emocionado. Um abraço pra onde estiver, a da Luz, a esposa dele, ele falecido. Flavinho, Fabrício. Mas o Flavinho, a Fabrício. Fabrício. O Iano, né? Galera massa. Quase toda a Divinópolis aí da galera mais velha. E passou no ABC do Crack, jogou bola lá. Tem que ser um pouquinho, jogou lá. É isso aí. Maurício, e o Guarani? Como é que você acha do Guarani? Uh, até estava conversando aí com o Magalhães aí, né, cara? Eu preciso tentar dar uma força lá. Vou dar uma força lá com a Guanagolo. A Red Bull também tem muitos integrantes aí, eles devem ir lá. O Guarani precisa dessa força, precisa da torcida junto. Mais um ano. Ano passado foi muito complicado, a gente quase caiu aí pra terceira. Às vezes é porque o Formiga estivesse julgando, né? Poderia ter complicado, então a gente tem... Nós somos Divinópolis, tem que dar essa força pro Bug subir, né? Pra ano que vem tentar a classificação no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro agora que mudou, agora classifica oito, já facilitou, né? Ali na primeira divisão. Então o Guarani precisa dessa força nossa, do Divinopolitano e toda a região, pra alavancar. Não precisa ser campeão. Mas tem um passe cada vez. Vamos ganhar esse primeiro jogo, depois o segundo jogo. Eu gosto do Jean, é um cara que trabalha bem. Então pro Guarani poder subir um passinho de cada vez. Eu tava conversando isso com o Magalhães. O Guarani vai chegar lá. Vamos pôr o pé no chão, ver o que tá errado e arrumar essa casa. E o Guarani vai subir esse ano. É, gostei do Guarani. É um time leve. A gente vai comentar mais sobre o Guarani quando o Magalhães estiver aqui. Mas é um grupo leve, um time leve. O que eu gostei disso? Uma zaga leve, um ataque leve e um time que vai pra frente. Tá um time de peso, o Guarani 2, né? Não, a gente já parou, né, Maurício? Agora a gente tá no outro lugar. Agora a gente deixa o Magalhães fazer gol lá e vai ganhar a samba. Agora vende seu peixe aí, você tá com um novo empreendimento. Sanduíra, Cate Spera mudou. Cate Spera, não vai, tá mexendo, tá reformulando tudo. A logomarca, tá mudando tudo lá. A gente já veio aí, independente disso. Temos aí, tô fazendo esse sorteio aqui dessas camisas. Põe o Instagram pra nós, gente, que a gente vai soltar lá no Instagram. Quem quiser conhecer, comprar, quem não ganhou no sorteio, quiser comprar a camisa da Mafia Azul, só procurar nós lá, a gente tem a lojinha da Mafia Azul em cima da Cate Spera, Goiás 1679. Só lá procurar nós lá, vai procurar o Oreia, né? O Oreia fica na loja lá pra poder vender o nosso material lá da Mafia Azul lá. E o sanduíche novo? Ah, o sanduíche artesanal, cara. Ô, frango supremo, super burger, né? Quem quiser lá deliciar com o sanduíche artesanal, vai lá na Cate Spera, você vai ver que negócio mais top do mundo. Pra galhão, vai lá. Já liberei pra ele. Ele tá liberado pra ele comer um sanduíche lá. Depois do jogo, viu? Antes do jogo, não. Só pra repouso carboidrato. Senão vai bacaiar, vai pesar o rapaz. E ele tem que correr muito aí pra nós no Guarani. É isso aí, Maurício. É um prazer te receber aqui. Todo mundo. Espero que o Cruzeiro conquiste os títulos, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, o Guarani. Porque todo mundo fica feliz e Minas voltar ao topo, assim como foi no passado recente. Disputamos finais de Copa do Brasil e o Guarani não tava bem, mas o Atlético Cruzeiro teve bem. E o América tá bem de uns dois anos pra cá. Tomara que o Mequinha também consiga ficar. É isso aí, né, cara? Somos mineiros, então, contra Rio e São Paulo, vale tudo. Qualquer um pode ganhar. A gente tem que crescer o nome de Minas Gerais aí no cenário nacional e mundial, né? É isso aí, irmão. É nóis, parceiro. Tamo junto. Gente, deixa eu dar mais um recadinho pra você. Você que tem supermercado, mercearia, precisa de brinquedo, utilidade doméstica, sabe quem você vai ligar? Diga Tacadista. Ligue 3221-5091 e tenha entrega mais rápida da região. Solicite um representante Diga Tacadista. A Diga Tacadista é o maior representante, o maior atacadista do centro-oeste mineiro. Já tá expandindo, hein? Estamos chegando lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro. A Diga Tacadista só tá crescendo. E ligue 3221-5091, mercearia, loja, supermercado, que precisa de utilidades domésticas, bazar e armarinho. É Diga Tacadista. Show do esporte. Dá um intervalo. Na volta, temos Magalhães pra falar de Guarani e da sua história no futebol.